As duas equipas que recordo têm 19 pontos, nesta altura o campeonato, lidera o campeonato e atenção, pode agora criar briga, é o golo! É o golo da gola da Cemento! Primeiro gol da partida para a equipa do Espinho, Suca a ganhar espaço na posição global e depois com o remédio de rasteiro, por baixo do corpo da Nathie a fazer o primeiro golo para a equipa da Nova Cemento, a adiantar-se do marcador, jogada toda ela, construída por Suca, a criar desequilíbrios, depois a rematar por baixo, por entre as pernas da Nathie, que não conseguiu travar o primeiro golo do encontro. Resposta também por parte da Quinta dos Lombos, ali pode sair o cruzamento! A finalizar, eu não sei se é alto algum, porque há ali duas jogadoras que aparecem a vigiar, e é Nina, a adiantar-se do futebol, depois de um passe surgindo, vamos ver a repetição, aparece ali a tentar o corte a Sara Fatia, e o passe de Maria para Nina, enfim, João... A mim parece-me que é um golo da Nina. É, o golo da Nina, agora sim nesta repetição, viu-se muito bem, ali está a Nina a finalizar, a restabelecer a igualdade do marcador. Reposição para a Quinta dos Lombos, ali está o remate da primeira, a tentar surpreender Joana Meira, mas a bola a sair ao lado, agora o passe longo por parte da guarda-redes Rita Ribeiro, e o jogo vai terminar, um segundo apenas para terminar esta partida, empate com este jogo a terminar, aí está, neste possível... Pouso, é, o golo da vitória na Quinta dos Lombos, enfim, desta ninguém esperava, e é sustentável, é vitória da Quinta dos Lombos, um remate e um erro, e óbvio, a guarda-redes Rita Ribeiro, que está desolada na sua área e, enfim, este gol, a buzina a tocar, a terminar o tempo e a festa é das jogadoras da Quinta dos Novos que conseguem aqui uma vitória. Vamos a este documentário, enfim, um gol surpreendente, João, nesta contabilidade. É verdade. Estamos a falar que os gols eram inesperados numa partida de futsal e, efetivamente, vindo de seguintes para jogar, tudo muda. É assim, o futsal é isto mesmo, é emoção de sempre. Tivemos uma equipa que esteve sempre em organização ofensiva do 8º, que estamos por baixo do resultado e, depois, o lance infeliz da guarda-redes adversária consegue passar para a frente do campeão. A festa a fazer-se agora aqui neste palco do multiusos de sinas com a formação da Quinta dos Lobos vai erguer esta Taça de Portugal que a Bola TV transmite em direto durante este Zora Testa. Vicky a erguer a Taça de Portugal. A vitória é para a equipa da Quinta dos Lobos vencedora da Taça de Portugal feminina nesta edição 2014. 2015 é a festa do futsal, é a festa aqui na Bola TV onde acompanhámos todas as incidências desta competição, desta Final Tor que decorreu em sinas e onde na final feminina. A Quinta dos Lobos venceu por 2º, frente à nova semente. É tudo desde o multiusos aqui de sinas. A Bola TV mostrou-lhe as emoções fortes desta competição, desta Taça de Portugal no futsal português. Um abraço, até à próxima.